A gente recebe aqui no nosso espaço, na Agrobrasília, o diretor técnico da CoopADF, uma das maiores cooperativas que também organiza aqui a Agrobrasília. Cláudio, cooperativismo é forte nessa região aqui, né? É, essa região tem um cooperativismo muito forte, inclusive o desenvolvimento dessa região ele ocorreu em função da cooperativa, porque o sistema cooperativista, então, serviu de base para que os produtores rurais fizessem em suas propriedades, em suas empresas, atividades que foram muito bem aceitas, assim, e de encontro ao que a tecnologia desenvolvia aqui, a pesquisa também desenvolvia, e com isso a cooperativa serviu de apoio àquelas infraestruturas que fica muito caro para fazer em uma fazenda, então a cooperativa construiu. Então, a cooperativa faz a comercialização dos insumos, a comercialização da produção, presta assistência técnica, tudo aquilo que em uma fazenda seria difícil de implantar, a cooperativa faz. Então, eu sempre falo que a cooperativa é uma extensão da fazenda. A Copa tem mais de 40 anos de atuação, né? Nesses anos, o agronegócio na região teve um salto, né? Uma evolução em termos de culturas, tecnologia. Como que está a situação atual, o perfil do agronegócio atual aqui na região do entorno de Brasília hoje? Olha, eu sempre digo que essa aqui é a melhor região do mundo para uma agricultura, explorar uma agricultura empresarial, porque é possível cultivar 32 culturas de importância econômica nessa região. Nós não temos limitações climáticas, já que aqui não faz neve, não faz geada. As temperaturas são, assim, nem muito altas, nem muito baixas, o que favorece a maior parte das culturas. E mediante a pesquisa, as tecnologias disponíveis, então nós podemos cultivar ao mesmo tempo várias culturas. É comum vir muitas visitantes aqui de outros países e ir em uma fazenda encontrar 4, 5 culturas convivendo ou vegetando ao mesmo tempo. Eles ficam perplexos com isso, porque, principalmente no Ministério Norte, isso aí não é possível. Então, nós temos fazenda aqui que, ao mesmo tempo, tem exploração de feijão, trigo, milho, sorgo, algodão, café e ainda hortaliças a nível empresarial. Isso tudo aí é possível em função do ambiente altamente favorável que nós dispomos aqui nessa região. O setor está otimista para esse ano aqui na região? Como é que está a situação? Olha, lógico, nós estamos aguardando as mudanças que o Estado tem que fazer, que a Câmara, o deputado e o Senado tem que fazer. Se essas mudanças ocorrerem, a gente sabe que vai haver muito investimento no país e, consequentemente, vai melhorar bastante para a agricultura. Nós ficamos apreensivos quanto à desvalorização do dólar em relação ao real, que poderá ocorrer com essas mudanças. E isso aí, então, com a soja, o preço baixo que está em Chicago, poderá também impactar bastante a produção. O que os produtores têm feito e o que nós temos orientado aos produtores é tentar baixar ao máximo os custos. É um ano de não fazer muito investimento, é um ano de baixar bastante os custos de formas que, no final, o produtor tenha resultado econômico financeiro favorável e não sofra com esse problema de falta de caixa. E aí, a partir do momento que melhorar a situação, então ele pode fazer investimentos novamente. Claro que, para a feira, nós queremos que os produtores invistam, né? Mas a gente sabe que tem muitos produtores que já têm investimentos de outros anos, eles carregam uma dívida de investimentos alta e, esse ano, talvez, eles diminuem um pouco os investimentos. É importante dizer que a Copa é organizadora da Agrobrasília desde o seu começo, lá, 12 anos atrás. Que evolução a feira teve nesses últimos anos? A gente percebe números melhores em termos de expositores, de faturamento, de visitantes, inclusive as perspectivas desse ano são melhores em relação ao ano passado. Então, o que a gente pode destacar desses 12 anos da Agrobrasília? Olha, a Agrobrasília teve um crescimento geométrico, eu diria. No primeiro ano, nós tivemos uns 50 expositores e um faturamento de 200 milhões. A partir daí, foram aumentando. Hoje, nós temos 480 expositores. Há uma perspectiva de negócio em torno de 1 bilhão e 500 milhões. O ano passado, houve negócio no montante de 1 bilhão e 100 milhões. Mas, isso tudo aí mostra a pujança da região, a intenção dos produtores de investir em suas fazendas e terem o máximo de renda para que a região como um todo tenha benefícios, a sociedade tenha os benefícios. E o êxodo rural, que é muito comum em países mais desenvolvidos, e mesmo no Brasil, não ocorra. Hoje, nós estamos percebendo a inversão. O pessoal está vindo da cidade para o campo em função da qualidade das máquinas, em função da facilidade dos meios de comunicação, que se está melhorando, em função de internet. Então, os mesmos vantagens que um cidadão teria na cidade, ele está tendo na zona rural. E os salários são muito bons para os trabalhadores rurais, já que os custos aqui são muito menores. Então, nós vemos realmente uma agricultura com boas perspectivas. Estamos otimistas, a cooperativa percebe e sabe que tem que fazer mais investimentos. E, sendo assim, nós só podemos agradecer a tudo que tem ocorrido a nós e continuar participando e investindo bastante.